eu fico imaginando eu queria entrar na cabeça do tight tá ligado que da cara ele tava visivelmente pensando assim malandro é isso aqui é isso aqui que é o rolê tá ligado eu não sei se foi a primeira dele foi a primeira primeira dele ele agradece a primeira dele tá caralho ele não a hora que o vantraubi fala ele tá assim ó aí ele olha para o lado meu ver o vantraubi ó a da mares falou agora depois da da mares falou o ministro marcelo que é do turismo ele fala sobre as questões do turismo retomada do turismo impacto plano de ação que foi rápido né o desmonte do setor algumas ações que o governo tomou em relação ao turismo para que o turismo não acabasse de vez né não destruísse as empresas e aí ele fala do 1 minuto a 16 até 1 minuto 23 depois vem o ventralbe falando do 1 minuto e 23 até 1 minuto e 28 você vai colocar o ventralbe falando vamos vamos colocar o ventralbe porque o ventralbe quer ouvir o ventralbe falou depois de uma hora e 23 de reunião ou seja todo mundo já tinha falado e ele já falou assim vocês estão eu sou da eu sou da militância ele falou eu sou da militância é ele praticamente não é esculachada nos cara entendeu vamos lá eu acho que até aí o moro ainda tava se não me engano ele sai na hora do ventralbe vamos ver o moro ainda tava aqui é o praticamente o ventralbe nem falou do plano do plano do braga neto que é do pro brasil ele já logo deu uma lavada nos os caras tem gente aqui que é ministro querendo se aparecer e tal já deu um recado para os caras ele ali é poucas idéias poucas idéias poucas idéias vamos lá vamos vamos fazer vamos fazer essa pílula do ventralbe também ó para você que não me conhece meu nome é alessandro mais conhecido como negão para você que já me conhece é o seguinte daqui é um pedacinho pequenininho de uma live que a gente faz diariamente às duas e meia da tarde agora nós estamos aqui que cleide pegou e pegou dois cutelo dois machado tá ligado e tá aqui ó tá no tronco que foi essa 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 a reunião ministerial do bolsonaro agora nós vamos pegar aqui as partes mais da hora que a parte do ventralbe certo nós vamos falar sobre ela mas é o seguinte de repente o youtube vai embaçar por causa dessa parte então talvez eu tenho que retirar ela se eu tiver que retirar você vai lá e procura por aí aí a gente só vai ouvir o meu comentário em cima da fala do ventralbe fechou fechou se você tiver assistindo é porque rolou tudo bem entendeu porque tem uma emissora aí que está reivindicando os direitos do vídeo que celso de melo colocou a público até aí os caras estão querendo monetizar pois é pois é tem uma emissora aí que a gente botou e ela falou na esse pedaço aqui é meu quase que eu falei é meu meu ovo porque vocês não fizeram vídeo porra nenhuma mas tudo bem então fica fica aí a dica para você mano da noite aí que tá cansado aí quer se informar vamos ouvir agora o vantralbe a fala nada mais já foi maravilhosa resumindo o ventralbe deu expor na geral vamos ver olha já vai começar o vantralbe aí parece que é hoje é 1h23 mesmo isso 1h23 obrigado é porque aí o braganeto fazendo uma observação lembra que eles estão discutindo o plano para o brasil então cada ministro fala e o braganeto de vez em quando dá uma pitacada aqui legal fechou agora o brão brão que o brão brão porque ele já deu já deu entrevista aqui para nós e falou negão pode me chamar de jeito que você quiser eu falei então vou te chamar de brão brão entendeu é o ministro brão brão vai obrigado a lá três anos ó através do onyx eu conheci o presidente o tais não tem tempo promover minha carreira olha aí ó e ferrei na física ameaça de morte na universidade e o que me fez naquele momento embarcar junto era luta pela liberdade eu não quero ser escravo porra nesse país porra e acabar com essa porcaria que é brasília isso aqui é um canco de corrupção de privilégio eu tinha uma visão extremamente negativa de brasília brasília é muito pior do que eu podia imaginar ele falou isso pra nós as pessoas aqui perdem a percepção a empatia a relação com o povo Bolsonaro falou isso para perder a conexão com o povo eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar eu fui secretário executivo do ministro sonidos eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito a gente está perdendo a luta pela liberdade é isso que o povo está gritando é isso aí não está gritando para ter mais estado para ter mais projetos para ter mais o povo está gritando por liberdade ponto eu acho que é isso que a gente está perdendo está perdendo mesmo o povo está querendo ver o que me trouxe até aqui eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia porra começando no STF e é isso que me choca era só isso presidente eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso vamos fazer aquilo eu vi muitos ministros que chegaram foram embora eu percebo que tem muita gente com agenda própria eu percebo que tem assim tem o jogo que é jogado aqui mas eu não vim para jogar o jogo eu vim aqui para lutar e eu luto e me ferro eu tô com um monte de processo aqui no comitê de ética da presidência eu sou o único que levou processo aqui é um absurdo o que está acontecendo aqui no brasil a gente está conversando com quem a gente tinha que lutar a gente não está sendo duro bastante contra os privilégios com o tamanho do estado e é eu realmente estou aqui de peito aberto como vocês sabem disso levo tiro odeio o partido comunista ele está querendo transformar a gente numa colônia esse país não é odeio o termo povos indígenas odeio esse termo porque ele vem depois da fala da mares em todo o contexto quer quer não quer sair de ré é povo brasileiro só tem um povo pode ser preto pode ser branco pode ser japonês pode ser descendente de índio mas tem que ser brasileiro por acabar com esse negócio de povos e privilégios só pode ter um povo não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo do que o cidadão caramba ele olhou pra quem ali pra quem será a gente chegou até aqui só levou uma facada na barriga fez assim fez mais do que eu fez assim mas eu também estou levando o boi do lado e estou correndo risco e fica escutando esse monte de gente defendendo privilégio teta tetinha ele e o irmão dele é só falar de negócio empréstimos a gente veio aqui para acabar com tudo isso não para manter essa estrutura e esse é o meu sentimento extremamente chateado que eu estou vendo essa oportunidade se perder eu sou evidentemente eu estou no grupo dos ministros que está mais ligado com a militância evidente porque eu era um militante eu estava militando de peito aberto continuo militando do ponto de vista de carreira eu poderia ter tentado me dar bem não foi isso que eu fiz não foi isso que eu fiz sei que isso daqui é um palácio existem intrigas palacianas estou sendo muito franco e a gente pode sim perder a liberdade perder esse país ninguém vai se dar bem se a gente perder esse país enquanto isso tem um ali no fundo assim o Moro ainda está se não me engano é aí que ele levanta e ele fala que tem um compromisso estou com um peixinho todo mundo falou e ele não se manifestou estou de peixinho caralho hein mano aí é a hora que o Bolsonaro emenda e dá a paulada dele aí é a hora que ele fala da questão da segurança dos filhos enfim acho que não vai dar tempo da gente passar né não o que eu queria fechar aqui era em cima da fala do Weintraub volta pra mim aqui ó entendeu vou semana da noite aí se você não pegou esse teco aqui tá ligado eu vou falar uma parada muito séria aqui pra vocês é o seguinte por favor vai atrás desse vídeo tá ligado grava esse vídeo no seu coração porque eu eu entrevistei eu entrevistei Abraão Weintrauber ele falou basicamente o que ele fala nesse vídeo ele falou na entrevista que ele fez comigo e aí é o seguinte ele falou o que eu gosto de ouvir falou eu vou nessa mesma linha pra mim não tem negócio de preto de branco de de ai ai é o afrodescendente do meu ovo tá ligado pra mim o que tem é povo brasileiro é todo mundo igual aqui aqui japonesa tem bunda tá ligado aqui aqui o branco pode tomar sol entendeu vai vai na Alemanha traz um Alemanha quem já viu um alemão na vida e eu graças a Deus tive essa oportunidade de ter um alemão skatista ao meu lado lá no jockey e eu vi a pele do cara começar a se queimar de um jeito que eu falei mano vai dar merda isso aí porque o cara era um alemão original tá ligado agora pode pegar qualquer alemão de Santa Catarina e trazer ele aqui pro Rio de Janeiro que ele não passa nem bronzeador tá ligado ele toma um banho de mar e volta e ele tá de boaça entendeu isso é Brasil aqui você tem povo brasileiro o que o Brão Brão chama de Brão Brão agora que é meu brother chama de Brão Brão o que Brão Brão falou ali é do caralho porque é o que eu falo mas é o seguinte aí onde tá o diamante aí onde tá o diamante Cleide o diamante desse vídeo está exatamente aí Brão Brão quando deu entrevista pra gente falou o que a gente queria ouvir né não neguinha tudo o que ele falou ali falou o que a gente queria aí o meu mano de esquerda falou assim pra mim tá aí tá aí legal cara te cantou pra caralho aí te enganou falou tudo o que você queria ouvir você ficou que nem um bocó sorrindo aí eu falei mano mas o que ele falou é o que eu penso quem garante que ele pense isso mesmo esse vídeo esse vídeo que não era feito pro Alessandro não era feito pra Cleide não era feito pra Moniquinha Machado não era feito pra Regiane não era feito pro Neto não era feito pro Deusimar pra todo mundo que está assistindo quantas pessoas 5 mil pessoas assistindo a gente nesse exato momento esse vídeo não era pra você essa fala do Weintraub inclusive quando ele dá aquela aquela olhada de rabo de olho que todo mundo deu ali pra uma determinada pessoa que tava de biquinho vou embora todo mundo tá falando mal de mim aqui entendeu no mesmo esse vídeo pra você ter uma ideia de como esse vídeo não era feito pra você amigão daí de casa que está me assistindo Ricardo Salles estava fazendo o seu desenho ali e teve uma hora que ele cutuca o Taixa assim tipo se liga no que eu tô fazendo eu queria muito ver esse desenho queria de verdade como eu queria ver que tanto eu fiquei muito curioso em ver o que ele desenhou se esse vídeo tivesse sido pra você Tais estava de boca fechada entendeu que Tais estava assim ó e boca fechada não entra mosquito entendeu eu ouço essa desde pivete então não era isso aí a pérola aquele vídeo prova que Arthur que que Bram Bram Weintrauber não estava me enganando quando ele me entrevistou ele é daquele jeito ele é ele é ele falou assim eu quero que todo mundo vá preso começando pelo eu sou militante mesmo e aí entendeu é isso aí quer quer se mano na moral na moral eu sempre quem manda numa reunião ministerial quem quer quer quem não quer sai de ré entendeu aí você vê você nesse momento você conhece a infância é a infância desse fulano e você vê que Arthur virou ministro mas não veio da quinta A Arthur virou ministro Arthur não caralho Arthur é o irmão Bram Bram virou ministro mas não veio da quinta A Bram Bram fez quinta B porque quem quer quem não quer sai de ré em frente ao invés de falar com toda polidez os senhores ministros da Tavenia estamos aqui reunidos hoje para reclamar algumas coisas que eu gostaria de não estou gostando de certas atitudes de vossa senhoria de não sei o que e não os caras estavam tipo sentando a madeira entende filhão entende esse tipo de gente de verdade é assim que você descobre que o fulano é de verdade Paulo Paulo Gordão Paulo Gordão veio aqui hoje tá ligado construtor não sei se ele é engenheiro ou se ele é gambiarreiro tô na dúvida e ele falou uma frase pra mim maravilhosa que ele disse assim negão que é mais ou menos o bagulho que eu tinha falado só que ele falou de um jeito mais da hora negão o que os outros fazem na frente de todo todo mundo como é que ele quis dizer caralho agora eu esqueci mas ele quis dizer que era tipo decente ah ele sente tal legal o que todo mundo faz na frente de todo mundo o que o cara faz sem ninguém tá vendo é caráter exatamente isso ali você viu o caráter nossa Damares foi foda Damares Damares foi fogo na bomba até o Bolsonaro travou ali até ele fechou o bumbum assim que ele falou meu não olha pra mim senão vai vir tá ligado quando você sabe que vai tomar uma chinelada da sua mãe ela tá brigando com a sua irmã mas você se segura pra não rir porque você sabe que se você rir você toma é assim que o Bolsonaro tava ele tava vendo o outro tomando a comida de rabo e ele falou assim puta não posso rir não rir não rir não rir porque senão essa chinela vai cantar pro meu lado ele tava assim a mesma coisa foi o Abraão filhão entende aí você entende agora porque que o Negão falou assim ó a campanha do Negão começou certo Bolsonaro 2022 e quiçá 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 Van Traube como vice viu que eu sentia eu sentia falta do Mourão falar alguma coisa ali mas Tchau Obrigado.